Caralho, mano. Qual é? Eu deixei vivo os três lá, depois vem a nona, você tá amascarado e tudo mais. É até bom que a grota... Eles já sabem que a grota já... Ele já me ligou na hora, tá ligado? Ele me ligou na hora perguntando o que a gente queria com eles. Alô? Alô? Espera só um pouco. Tá me escutando aí, seu idiota? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô escutando então, tentei ligar pro senhor, não consegui falar com você. Que coisa, caralho. Deixa eu falar com você, eu preciso do sódio daqui, senão... Se não o complexo vai perder um criador de conteúdo que é o Tiringa. Vou morrer, sabe? Tá me escutando aí? Alô? Como é que é, caralho? Você dá só ajuda, senão vai chover Tiringa, hoje. Que que foi? Por quê, cara? O que que acontece? Malibu me roubou. Você conhece Malibu, né? Conheço, safado. Então... Ele me bateu dentro do hospital, daí eu saquei uma sigla pra chumbrecar de bala, dentro do hospital. Eu ia de férias, sabe? Uhum. Uhum. Só que eu pensei duas vezes. Que que eu ia fazer? E aí, que que ele fez? Usufruiu daquele que derruba a gente no chão, sabe? Uhum. Chamou, que aí é de uns quinze cabeças, me sequestrou e roubou meu armamento, minhas armas e minhas balas que eu tava. Que isso, cara? Só isso. E mandou vazar e mandar a pé que não queria ver minha cara hoje, ele falou. Isso pra mim pro tiro, hein? Que você acredita? E aí? E aí eu mandei um pessoal aí atrás do pessoal dele. Peguei cinco ali. Peguei mais ou menos uns... Quase de trezentos mil em armamento daquele fala da puta. Que pra mim contratar esse serviço do pessoal da grota eu falei que eu precisava de setenta mil, sabe? E eu vou ser sincero com você que eu só tenho vinte mil aqui. Você não me empresta não pra mim te pagar com juros esse dinheiro aí até... Até dois mil e vinte e seis? Calma aí, calma aí. Isso aí você entende legal. Tu foi feito de danada pelo Babalu. Aí na hora do ódio eu... Aham. Aí tu foi e se endividou todo... Não, eu contratei... Eu contratei um squad mercenário aqui... Sem dinheiro pra pagar. Sem pagar. Eu tenho cento e dezesseis reais na minha conta aqui. E aí eu preciso que se você puder me ajudar aí, eu te pago em dois mil e vinte e seis, pra me acertarzinho aqui com o pessoal aqui, que se não... Em dois mil e vinte e seis, porra? Tá maluco, caralho? Três anos pra pagar isso? Não, mas aí... Até dois mil e vinte e seis, entendeu? Não é que eu vou pagar só em dois mil e vinte e seis. Eu posso pagar amanhã, se o dinheiro cair na conta. Eu vou aposentar só... Só que tá demorando. Tá precisando cinquenta merens? Cinquenta mil? É cinquenta. É setenta, mas eu só tenho dez aqui. Sessenta só. Sessenta. Você não consegue... Sessenta, então. É. Aí, qualquer coisa, eu faço algum serviço pra você. Alguma coisa aí pra pagar se eu não conseguir esse dinheiro por enquanto. Não. Tá, tá. Sessenta, então, né? Isso. Cinquenta e trinta e seis, se você puder. Entendeu? Sessenta... Qual que é mesmo? Cinquenta e trinta e seis. Cinquenta e trinta e seis. Que daí eu pago... Tá bom. Beleza. Valeu. Fechou, fechou. Não quero que você morra, não. Valeu. E aí, com cinquenta, eu pago vocês. De dez mil eu pago as horas que eu tava devendo. Entendeu? Boa. Caio, tu lucrou dinheiro pra ganhar essas armas aí, tá? Sabe quantos que eu tinha quando eu contratei os seis pra pegar o pessoal pra mim? Hã? Cento e treze reais. E agora? De cem quanto? Setenta. Agora eu vou ter sessenta. Se ele me pagar, né? Se ele me pagar, eu vou morrer. Sobreviver atrás de rolos e rolos, né? Pois é. Tem que viver, né? Tu lucrou quase nem cem mil com essas armas aí, tá? É. Isso aí eu vou guardar em casa ali. Eu não tô com medo de guardar em casa, que eu tô vendo as lives do Paulo. Ele tá roubando as casas, tudo. Qual é, cara? E eu vi o clipe da criança. Pessoal, acho que eu peguei essas armas agora. Se eu tivesse pegado ontem, ele tinha roubado hoje, que ele falou que ele foi na minha casa. Eu não vi o clipe. Vi o clipe, é foda. Aí, não tinha nada lá. O Bruno tá me enrolando, não vai me pagar não. Deixa eu... Aí, pagou, pagou. Aí, ó. Aí, ó. Cadê? Cadê? Vou pegar ali o bagulho com vocês, calma aí. Beleza. Vocês pegou também mais uma assim. As balas eu não vou querer não, as balas. 4, 4, 1, é quanto? Não, pega só um pouquinho que... Quantas balas vocês pegou? Vocês não tem 100 balas dessas aí? Não sei, mano. Vocês pegou. Se eu precisar mais ou menos, pelo menos uma assim, que eu não tenho nenhuma. Ô, vocês pegaram a bala dos caras, vocês jogaram fora. Oi, calma aí. Vai jogar fora. Quem que joga bala fora, Luan? Seu mentiroso. Ahn? Não tem vergonha não, seu vagabundo. Dá 1 e 100 pro Tiringa. Dá 1 e 100 pro Tiringa. Dá 1 e 100 pro Tiringa. Quantos? Qual que é a pica? Ô, a pica não, Pix. Vai no baú aí, Contor. 441, certo? Certo? 4, 4, 1, minha conta. 4, 4, 1, né? Deixa eu transferir errado aqui, lascou. Luan Machado da Pica. É isso mesmo, ó. Aí, ó. Aí. Repete o mês que vem. Bora? É 5, 5 que nós pegamos. Era 5 lá. Bora Tiringa, bora Tiringa. O cara colocou a xiga lá no final. O cara colocou a xiga lá no final, lá embaixo. Mas aí, ô Tiringa, vamos? Quem que tá pegando? Você que pegou? Bora Tiringa, bora Tiringa. Eu não vou não, não vou não. Gastei dinheiro na poça. Eu peguei essa munição. Bora Tiringa. Vai a gente caçar uma briga lá. O filho do Red tá pegando as armas aqui, esse ladrão aqui, ó. Não, não tô, não tô. Eu não peguei nenhuma, junto com você. Eu não peguei nenhuma. Aí, ó. Eu joguei a munição, não peguei a arma não, que pegou a arma com a tonete. Ô Tiringa, bora, por favor, eu quero te ver no Rap Festival. Não, vai. Beleza, que dia que é? Aí, ó. Fevereiro. Cadê as armas? São xiga, até agora. Vai geral, Tiringa. Vai tropa toda. Vambora, vambora. Beleza. E o Fagada que tá fazendo live rei rumo com boneco? Cara, ele tá louco, tá? Ele é do diajá, ele vai ver o que vai arrumar. Ô, ô. Quantos que tem aqui? Eu peguei um, eu peguei... Quanto fez eu? Quanto fez eu? São xico, seu ladrão chapado. O Fagada tem um R&R, né? É xico, tinha quatro lá. Ele me deu quatro. Ele me deu quatro, esse cara me deu quatro. Não, mas... Foi dois teu e dois dele que jogou no chão, pô. Ah, tá bom, Lucremia. Pega os dois aí você aí, Jota. Foi quatro mesmo, pô. Foi quatro. É que o cara pega o fuzil do cara no chão. Ah, é. Verdade, verdade. Pega os dois. Pegou aí, Jota? Pegou aí, Jota? Peguei os dois aqui no chão. A bala também? Que eu não peguei não, que eu não cabe aqui. Eu peguei, peguei. Ele pegou alguma coisa, Tiringa? Ele tava lá no hospital quando eu vi. Eu mandei os meninos mandar um recado pra esse fuzil dele. Ele me ligou na hora que a gente se sequestrou, tá ligado? Ele me ligou qual foi que eu contou. Se sequestrou mais menina, pai, não sei o quê. Eu falei, meteu de louco, tá ligado? Meteu Miguel e F.A. Pode descer pelo cantinho ali? Não, vamos ali. A casa ficou bem aqui do lado, vambora. Não, mas eles vão estar ali embaixo esperando a gente sair. Hã? Que que é? Eles vão estar ali embaixo... Ele não é telador assim? Ele não é telador assim? Deixa que eu piloto, deixa que eu piloto. Não, não é questão de ter lá não, carai. A questão é que eles vão estar esperando na grota. Só vai e não desce não, desce não. Só vai e pega... Só corre lá pra casa, olha lá do Chico, olha. Ih, aquele carro. Não, não, é americano, calma. Só acelera pra casa do Chico, só acelera. Tá limpo, tá limpo. Vai logo, vai logo que eu vou ter que abrir aqui pra você entrar. Não, não, precisa não, calma. Não, senão nós vamos roubar você aí fora, seu idiota. Entra aqui logo, entra logo pra me trancar. A telemota vai ficar aqui fora, doida. Deixa eu guardá-la aí, ó. Na garagem, vamos embora logo. Caralho, que casa fuleira é essa, hein? Aqui, aqui que guarda aí, ó. Guardou aí? Guarda as coisas, deixa eu trancar essa porra. Cadê a Blaze? Tô indo, tô indo. Guardou ali? Guarda aqui, ó. Eu quero que se foda. Meu Deus, mano, a moto enganchou aqui, Tiringa. Alô? 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 Diga. Tiringa? Eu mesmo. Pera aí, pera aí. Vou ter que te ligar de novo, eu tenho que te ligar de novo, pera aí. O quê? O que que foi? Tranquei sim, cara. Alô? O volume tava baixo, tudo bem? Tô escutando. O que que pega? Cara, eu fiquei sabendo da sua situação aí. Para a porra do carro, por favor. Que situação? Cara, é... O coronel falou comigo aqui, entendeu? Ah, ele falou com você? E aí, o que que dá? Falou... Perder criador de conteúdo, tá ligado? E aí, dá bem, ó, isso aí? Não, cara. Porque eu cuido dessa parte, né, velho? E porra, tu é um cara que eu gosto pra caralho, tá ligado? Não queria te perder. Como é que eu faço pra te ajudar? Então, o que que acontece? O que que acontece é que eu tô devendo em Deus e eu já devo coronel duas vezes, sabe? É sorte que ele tem um coração bom pra me ajudar. E aí, hoje me bateram aí, eu acabei de voltar do ano novo, sabe? O ano passado não foi tão bom pra mim que eu fiquei meio longe, sabe, da cidade. E agora que eu voltei, eu não sou de chorar não, mas agora que eu voltei, eu falei, vai melhorar. Aí, hoje me bateram na minha cara no hospital lá e ainda roubaram minhas coisas lá, sabe, Jamal? E aí, eu tenho que me virar pra ficar chupando pica do pessoal da grota lá, babando ovo lá, pros caras fazerem um serviço pra mim, que são os únicos competentes na cidade que conseguem fazer isso rapidão. E aí, me endividei todinho, falei pro coronel que era 50, mas eu devia 100. E agora eu preciso de 50 mil e eu não sei o que eu faço. Pô, só 50 mil tu precisa? É, eu preciso, mas como eu já peguei dinheiro com um monte de gente, ninguém confia em mim mais, sabe, Jamal? Ficou do ano passado, aí agora acho que eu vou... Agora acho que o complexo perde um criador de conteúdo, não tenho o que fazer, vou ter que ir pro Cidade Alta. Não, 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 se perder eu vou ficar triste. Não, 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 que isso, cara? Quanto que é pra tu não ir pro Cidade Alta, então? Acho que é... Eu não quero ir pra meia-noite na praia, entendeu? Coloca o sinto mentalizante que não caia, aí se você não me ajudar, aí já era. Entendeu? E aí? Vamos fazer o seguinte, tu é um cara bom, entendeu? Cara, acho que tu é um dos melhores que a gente tem, tá ligado? Só que eu acho que tu anda com um pessoal muito ruim, tá ligado, pra você? Ah, não é ruim não, acho que é minhas amizades, né? A gente não escolhe quem a gente ama. Não, 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 são pessoas boas, você não tá entendendo o que eu quero dizer. Ah, entendi. Você precisa se explorar mais, entendeu? Entendi, entendi. É... Cara, fazer o seguinte, a gente tá pensando em tirar a grota de lá, tu assumiria uma favela ou não? Eu, sem falar? É. Poxa, amanhã já. Poxa, tu não tem o poder? O que, o poder? Rapaz, eu tenho o maior poder do mundo, se eu sei que, se eu sei que. E aí eu nunca mais apesar de dinheiro. Tá. Faz o seguinte, você é um cara, como eu falei, muito talentoso, né, cara? Se tu perder o tirinho, tu pode voltar com 35 outros aí, porque você é um cara talentoso. É, inclusive eu queria fazer o Manuel Gomes, sabe? Só que eu precisava de um anãozinho mais baixinho, um pouco mais alto que um anão. Uhum. Olha... Vamos fazer, né? Se você não me ama... Beleza, aí eu vou me dar um jeito depois pra nós. Tá. Mas eu vou dar um jeito aqui, olha o que eu faço. Tá, mas se você quiser só 50 mil, pô, te dou agora. Não, me ajude aí, então. Pelo amor de Deus, Germão, 50 mil é o que eu preciso, porque bala também as coisas que eu tenho que comprar aqui. Faz o seguinte, assim, nada é de graça, né? É, é... Pera aí. Sabe que nada é de graça. Mas depende, o que eu vou ter que pagar? Tu consegue mandar uma fotinha do volumão? Pera aí. Fiquei sabendo que você tem um volumão, Tiringa. Ou uma foto sem camisa na frente do espelho. Pera aí. Que esse peito tão peludo. Sabe na moto aqui, cara, rapidão. Pera aí. Sabe na moto. Vamos, vamos, pera aí. Você quer uma foto... É segredinho nosso. Tô falando até baixo aqui. Ah, chegou... Ô, 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 Jamal. Você não me leva, Jamal, não? Mais 50 mil. É que o meu volume é muito grande, sabe? Não é grande esse volume? É muito. Tipo, a foto na frente do espelho não dá. Tem que ser que é espelho de shopping, sabe? Mas... Vamos fazer o seguinte. Nem você, nem eu. 100 mil eu te mando uma foto agora com você. Ah, faz o seguinte. Manda a foto primeiro porrada. Ih, Jamal. Acho que você é sequestrado aqui, Jamal. Na frente da grota aqui. Já subiu, já subiu, já subiu. Já subiu. Vai na grota, grota, coronel. Vai na grota. Já subiu, já subiu. Vai, vai, vai. Já subiu. O cara não puxou a arma. Ainda bem que ele não puxou, não deu voz nem nada. Valeu, valeu. Vou te mandar aí, valeu. Valeu. Ô, os caras, qual acha que vai se tornar aqui na frente? Aqui, ó. Pô, meu querido. Opa. Aí, escapamos por pouco e aí, Tiringa. Nossa, ainda bem que ele não tinha a arma na puxada. Que não deu tempo dele puxar. Não, ainda bem que a foto subiu na hora. Pode chegar pra cá. Tá barulho? Eu vi. A casa já tá aberta? Não tá, não. Eu tranquei a casa. Tiringa. Um segundo, Tiringa. Um segundo a gente rodava. Mano, vê os caras aí que é um... R35... R35, não. GTR 50. Como eu deixei pra treta? Não tem arma mesmo? Vamo embora. Bala de todo mundo. Tomar no cu. Vamo pegar o blindado. Vamo pegar o blindado. Vamo, 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 vamo. Vamo. Eu tranquei. Foi ele, não foi, Tiringa? Foi não, foi não. Meus carros aí não. Tava no meio. Passe de whisky. Ô, 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 o Loki. Ô, Loki. Oi. Zezinho. É Loki.